E 45 quilos de drogas que seriam vendidos em comunidades da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, foram apreendidos depois de um trabalho de monitoramento desses bandidos. Três criminosos foram presos. A droga seria vendida em comunidades da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis identificou o transporte da droga através de um trabalho de inteligência. Os bandidos partiram de Sepetiba, na Zona Oeste, e foram abordados na Avenida Brasil. Os criminosos estavam em um carro de escolta e num caminhão onde estava a droga. Uma treta torpecente estaria vindo de São Paulo e iria abastecer comunidades na Ilha do Governador. Gevider Silva Gonçalves, conhecido como GG, Luiz Felipe Diniz, do Nascimento, e Carlos Eduardo Alves de Souza, o Matuto, foram encaminhados para a Delegacia junto com o material apreendido.